Um dos personagens mais queridos de Naruto, com certeza, é o Jiraiya. E não só querido, o Jiraiya também é um dos personagens mais fortes do desenho. E nesse vídeo, eu vou te contar como que ele é tão forte, te revelando cada um dos jutsuts utilizados por Jiraiya. Fala, jovem herói! Seja muito bem-vindo ao canal que conta a história do seu personagem favorito. E olha, nesse vídeo, eu tô muito feliz. Vocês estão dando um feedback monstruoso. Estão mostrando muito aqui pra mim a força que tem Naruto dentro do canal. E várias pessoas estão pedindo mais vídeos de animes, mais vídeos sobre Naruto. E por conta disso, tentando atender tantos desejos, nesse vídeo aqui especial, eu vou te contar cada um dos jutsuts utilizados por Jiraiya ao longo do anime. E eu não tô falando só do Naruto Shippuden, eu também tô falando do Naruto clássico. Todos os jutsuts já utilizados pelo Jiraiya, você vai conferir aqui, agora, no nosso canal. Pra continuar nesse vídeo aqui, descobrir as coisas do Jiraiya, tem que ser inscrito. Porque não tem como você não ser inscrito no herói de hoje. A gente tá aqui há 5 anos no YouTube, fazendo muito vídeo interessante sobre os temas que você mais pode imaginar. E você gosta de Naruto, e aqui a gente faz muita coisa, muito vídeo sobre Naruto, esclarecendo muitas dúvidas. E Naruto tem dado um retorno aqui no canal. Então, se você gosta muito desse personagem, não quer perder nada, e quer acrescentar muita coisa que você sabe sobre Naruto, se inscreve, e agora sim, a gente segue pro nosso vídeo. E se você é fã de Naruto, se inscreve, porque no herói de hoje, eu tô fazendo muito conteúdo sobre Naruto. Todo mundo tá me pedindo muito sobre Naruto, e Naruto tá bombando aqui no canal. Então, eu vou fazer muito vídeo sobre esse anime aqui pra você. Nosso primeiro jutsu utilizado por Jiraiya se chama Liberação do Selo dos Cinco Elementos, que ele utiliza em Naruto pra conseguir remover aquele selo do Orochimaru. Você lembra disso no Naruto clássico, que o Orochimaru colocava um selo em alguns ninjas pra tentar roubar os seus corpos? Então, o Jiraiya, logo quando conhece o Naruto, já consegue remover esse selo dele. Já dá pra ver que ele é muito poderoso. Uma técnica muito poderosa do Jiraiya é o Fuinjutsu Supressor de Chakra, que, como o próprio nome já diz, faz com que a pessoa que esteja com esse jutsu tenha o seu chakra suprimido. Então, a pessoa fica muito, mas muito mais fraca. O outro jutsu do Jiraiya, na realidade, é quase como se fosse um pergaminho. Eu tô falando do jutsu de aprisionamento de fogo. Um jutsu que o Jiraiya usa pra aprisionar diferentes técnicas de fogo. E até mesmo o Amateratsu. Sim, a técnica super poderosa do Itachi pode ser conterada pelo Jiraiya. Já dá pra perceber que, olha, ele não tava pra brincadeira e era um dos ninjas mais poderosos da Aldeia da Folha. Tem também um jutsu que eu gosto bastante, que ele utiliza na batalha contra o Pain. Eu tô falando do jutsu da Juba do Leão, que faz com que o cabelo do Jiraiya comece a crescer e ele possa até mesmo controlá-lo e utilizá-lo como arma. Esse é um jutsu muito forte. E vale lembrar que, nessa luta, Jiraiya utiliza também outros jutsus, como, por exemplo, o jutsu do dedo do selamento que ele utiliza pra escrever uma mensagem secreta nas costas de Fukuzaku, o sapo senin lendário. Outra técnica poderosa do Jiraiya se chama agulhas jizu, que ele utiliza o seu próprio cabelo pra se proteger e criar uma rede de espinhos. Mas é claro que o Jiraiya não utilizaria isso só pra batalha e também pra espionar algumas cuinoites aí pelas vilas que ele passava. E outro jutsu muito poderoso que Jiraiya também tem com seu cabelo é no modo senin. Eu tô falando da poderosíssima arte sábia Sembon da Águia de Cabelo, que é uma versão melhorada do nosso jutsu das agulhas jizu, em que ele consegue até mesmo expelir diferentes fios de seu cabelo como se fossem verdadeiras agulhas, verdadeiros espinhos. E já que a gente vai começar agora a falar de sapo, vale ressaltar quatro jutsus muito poderosos que Jiraiya possui. O primeiro é o jutsu de invocação, que ele utiliza pra chamar os mais diversos sapos, como por exemplo o Gamma Banta, um sapo maior de todos e o mais poderoso. Mas também ele tem outros jutsus, como o jutsu de aprisionamento da loja do sapo, que ele utiliza para atrair e prender dois ninjas da aldeia da chuva e assim conseguir extrair informações. Outra técnica que o nosso sensei utiliza é a técnica do sapo escondido, em que ele entra dentro de um pequeno sapo e assim pode passar por onde ele quiser sem ao menos ser detectado. É incrível esse jutsu, é como se o sapo sugasse Jiraiya pra uma outra dimensão. E falando de outra dimensão, vale também falar do jutsu sapo kabasa, que funciona como se fosse uma prisão, aprisionando uma pessoa dentro de seu interior. E com esse jutsu, Jiraiya consegue atrair o poderoso Penshiko Shodo e matá-lo utilizando a sua outra técnica, o seu outro jutsu, o famoso Hasengan. Já que a gente tá falando desses jutsus diferentes, vale falar do jutsu trazer a casa baixo, que o Jiraiya utiliza pra enfrentar o Orochimaru. E esse jutsu consiste em invocar um sapo gigante em cima do ar, que cai em cima do seu oponente, sem ele ter o menor espaço pra reagir. Eu não sei por que essa técnica é incrível, e o Jiraiya utiliza muito poucas vezes ao longo do anime. Vale ressaltar que Jiraiya também consegue entrar no chamado modo Senin, em que ele se torna muito mais poderoso e pode dominar infinitas técnicas de combate pra conseguir derrotar os mais diversos inimigos. Jiraiya era um cara de ir pra um combate, de lutar, de enfrentar o seu oponente. E por isso, ele cria o jutsu Bomba de Óleo Fervente, em que ele simplesmente consegue expelir um óleo tão poderoso que ele conseguiu utilizar para conseguir nocautear e inutilizar as técnicas com papel da Konan, uma das membras da Katsuki e antiga aprendiz do Jiraiya no passado. E olha, essa luta é muito incrível, e a gente consegue ver o quanto Jiraiya é forte. Já que num outro momento, a gente percebe que Jiraiya não utiliza somente ninjutsus, mas também taijutsus. Por estar no modo Senin, Jiraiya domina uma técnica de taijutsu incrível, chamada Kumite do Sapo, que é uma técnica super rápida em que Jiraiya se movimenta com uma extrema precisão e agilidade em seus golpes, conseguindo derrotar os mais diversos oponentes, e até mesmo lutar de igual pra igual contra três pens. E olha só, o Jiraiya também tem outras técnicas dentro desse modo sábio, como uma em que é uma variação do jutsu de óleo fervente, em que ele se une com os dois sapos do modo sábio, e ao mesmo tempo que lança sua bomba de óleo, é combinado com o jutsu de vento e o jutsu de fogo. E se engana quem acha que Jiraiya não tem técnicas também secretas, já que ele também tem uma técnica de manipulação das sombras, em que ele se torna literalmente uma sombra da pessoa em que está controlando. E ele utiliza essa técnica pra atacar de surpresa a Conan, que acha que o Jiraiya estava na realidade utilizando um jutsu de transformação pra andar pela vila da chuva. Outros jutsus secretos do Jiraiya você vai conferir agora, que é o jutsu de transformação em sapo. Sim, Jiraiya pode transformar uma pessoa em sapo apenas ao encostar nela, se ele quiser, ele tem esse dom, ele tem esse poder. E esse é um jutsu super poderoso. E também tem um jutsu de barreira super forte, que ele tentou utilizar pra conseguir utilizar o modo Senin na batalha contra o Pain, que foi com certeza a luta que a gente viu mais os poderes de Jiraiya de todas. Jiraiya também domina o jutsu de clone das sombras, mas ele não consegue convocar tantos clones como o Naruto consegue. Mas é o suficiente pra que ele possa utilizar diferentes técnicas envolvendo o Rasengan. Como por exemplo, o Rasengan massivo, que é um Rasengan ainda mais poderoso, que concentra muito mais chakra pra enfrentar os seus inimigos. Jiraiya também domina o estilo água, jutsu pistola d'água, uma poderosa rajada de água que atinge o seu oponente, e pode ser muito letal. Jiraiya também domina o estilo fogo, podendo até mesmo fazer o jutsu bola de fogo, com uma extrema rapidez e facilidade. Por fim, Jiraiya também domina alguns jutsus do estilo terra, como por exemplo, o jutsu do pântano escuro. Essa técnica ninja utilizada por Jiraiya se reduz a ser uma lama que é infundida de chakra, que consegue impossibilitar a fuga dos ninjas que estão presos dentro dela. Outro jutsu utilizado pelo jutsu Jiraiya é o jutsu da parede de lama, em que ele consegue impedir qualquer ataque de seus oponentes, criando uma barreira extremamente poderosa. E o nosso último jutsu do Jiraiya nesse nosso vídeo especial é o jutsu de ocultação na rocha, em que o Jiraiya consegue entrar, se disfarçar numa rocha e, assim, surpreender os seus inimigos. Vale lembrar que Jiraiya dominava várias técnicas furtivas, tendo feitas várias missões no mundo ninja, ao todo mais de 1800 missões. E, por conta disso, ele tinha técnicas também de furtividade. E o nosso vídeo vai ficar por aqui, onde eu te contei todos os jutsus do Jiraiya. Você é um fã do Jiraiya? Você acha que ele é um dos ninjas mais poderosos da Aldeia da Folha? E acha que ele deveria ser Hokage? Porque, pra mim, ele tinha que ter sido Hokage, cara. Não tem como ele não ser Hokage. Se você quer conhecer mais coisas sobre o Jiraiya, se liga nessa nossa playlist, em que você vai ser redirecionado pro nosso vídeo da origem do Jiraiya, onde contamos em detalhes a história de um dos ninjas mais poderosos de Naruto. É isso, jovem herói. A gente se vê no nosso próximo vídeo, com mais novidades sobre o mundo de Naruto. E se você gostou e quer conhecer mais sobre o Naruto, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque eu tenho certeza que eu vou te acrescentar muito conteúdo de Naruto. Eu tô trazendo muita coisa de Naruto aqui no canal, e as pessoas, os nossos inscritos, não param de pedir vídeos sobre Naruto. E, por isso, eu vou fazer mais vídeos sobre isso pra você. Então, se inscreve pra que você não possa perder nada. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Um dupla H pra você, que é escadapleste. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho